Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém ação penal contra o empresário denunciado por corrupção na reforma do estádio Mané Garrincha. A quinta turma do STJ manteve ação penal contra o empresário Sérgio Lúcio Silva de Andrade, denunciado na Operação Panatenaico, que investiga crimes envolvendo a construção e a reforma do estádio Mané Garrincha em Brasília. Em 2018, ele foi denunciado por associação criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, a partir de 2008, a reforma do estádio se tornou fachada para um esquema de corrupção que teria envolvido agentes públicos e dirigentes das construtoras Andrade Gutierrez e Via Engenharia por meio de pagamentos de vantagens financeiras, fraudes a processo licitatório e desvio de recursos públicos. O MPF apontou que o empresário teria atuado como intermediário no recebimento de vantagem indevida pelo ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Em recurso ao STJ, a defesa do denunciado pediu a reforma do Acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que negou abescorpos para trancar a ação penal. Alegou a tipicidade da conduta da escrita como corrupção passiva, ausência de justa causa em relação à acusação por organização criminosa e inépcia da denúncia quanto à organização criminosa e lavagem de dinheiro. Mas, para o relator, ministro Joel Ilan Passiornik, a denúncia contra o empresário não é inepta, uma vez que a acusação descreve de forma suficiente as condutas delituosas, supostamente perpetradas pelo recorrente e demais agentes, e que o MPF trouxe na denúncia diversos elementos probatórios. O ministro lembrou ainda que o trancamento de ação penal pela inexistência de justa causa é medida cabível em situações excepcionais, as quais não foram identificadas no caso.